Eu não sei o que fazer. Minha mãe não para de pegar no meu pé. Ela não me deixa fazer nada. Meu dia é cheio de compromisso. Acordo sempre seis horas para ir para o colégio. Quando minhas aulas acabam, como as minhas outras tarefas, datação, fudu, curti em inglês, até aula de etiqueta. Dá para acreditar aula de etiqueta. Outro dia, estava pronta para dizer que eu fui para brincar. Quando ela ligou lá para casa, eu pedi para mim uma mais velha estudar matemática comigo. Eu odeio matemática. Eu sei, ela só faz isso para os jantar boas. Mas às vezes eu preciso brincar para me distrair. Tudo bem, quando eu crescer, eu vou ser arquiteta. Só para construir um parque bem grande e brincar em todos os brinquedos. Tchau.